Apresentado como destaque durante o Salão do Automóvel 2018, o elétrico Zoe é um dos grandes destaques da Renault para o ano de 2019. O compacto é o carro mais barato de sua categoria. O Zoe já pode até ser encomendado pelo site da montadora francesa por R$ 149 mil, com sinal de R$ 2.990. No Brasil, os principais concorrentes são o BMW i3, o Chevrolet Bolt, que será lançado ainda em 2019, e o Nissan Leaf, que também já tem encomenda oficializada e iniciada no site da Nissan. Por enquanto, o Renault Zoe pode ser encontrado apenas em duas concessionárias no Brasil, uma em São Paulo e a outra em Curitiba. O Zoe, que será vendido no Brasil, já foi homologado pelo Inmetro e será oferecido com um motor de 110 cavalos de potência e um torque máximo de 22,9 kgfm, com uma autonomia superior a 300 km, de acordo com a Renault. Outro destaque da marca francesa durante o Salão do Automóvel 2018, ainda não tem data de lançamento, mas é esperado para 2019. É a picape Alaskan, que divide a planta de Córdoba com a Nissan Frontier, e a picape Classe X da Mercedes-Benz, que também será lançada em 2019. O presidente da Renault para a América do Sul, Luiz Fernando Pedruti, conversou conosco durante o Salão do Automóvel de São Paulo 2018. Vamos conferir os melhores momentos. Curta, comente, compartilhe! Chegou a hora do Zoe, chegou a hora dos elétricos? Chegou, acho que sim. A gente percebe um movimento bastante forte já dos elétricos chegando com mais força. E aí, quando entra no território dos elétricos, a gente fica bastante mais confortável, bastante mais tranquilo, porque é um território que a gente domina bem. A decisão do caminho dos veículos elétricos foi uma decisão que foi tomada pelo grupo, de forma global, há 10 anos atrás, uma visão do nosso CEO global, de que o caminho eram os carros elétricos. A partir de então, a gente vem investindo, nesses últimos anos, no desenvolvimento de produtos, de tecnologias, de soluções, e que levou a gente a ter uma gama hoje no mundo global de elétrico. A gente tem o Twizy, tem o Zoe, tem o Kangoo elétrico, a Master elétrico. E aí, a gente está aproveitando esse momento agora para trazer para o Brasil o veículo elétrico, que é líder na Europa, mais de 100 mil veículos já vendidos elétricos, mais de 100 mil Zoe já vendidos na Europa. Foi o carro mais vendido do último Salão de Paris. E a gente aproveita para trazer o Zoe agora para confirmar a liderança de mercado dos veículos elétricos da Renault também no Brasil. Porque pouca gente sabe, mas até hoje, de todos os carros elétricos vendidos no Brasil, metade são Renault. De cada dois veículos elétricos vendidos até hoje no Brasil, um é Renault. Então, a gente traz o Zoe para confirmar essa liderança global também no Brasil. Iniciando primeiramente em São Paulo e Curitiba, mas em breve ampliando para todo o Brasil. A gente começou pelas cidades de São Paulo e Curitiba. Esse carro merece um tratamento especial, as concessionárias têm que ter uma preparação especial, tem todo um trabalho de estrutura que tem que ser montado para isso. Então, estamos começando por São Paulo, que é o maior mercado do Brasil. Curitiba, que é a nossa casa, onde a gente está instalado. E é onde a gente também tem já algumas iniciativas com o governo, com algumas outras empresas. Mas a tendência natural é, de acordo com o caminhar, que a gente expanda isso e vá para todo o Brasil. Interessante que a gente acabou de ver hoje, quando chegou aqui, a picape Alaskan, que vem como termômetro, mas em breve também vai estar no mercado. Alaskan, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem. Um produto que ficou muito interessante, muito equilibrado. É um território que a gente não trabalha, né? Nós não entramos nesse segmento ainda. A gente tem, acho que, uma grande oportunidade. Agora, ao mesmo tempo, é um segmento de mercado que é super competitivo, super concorrido. A gente está trazendo o Alaskan aqui para o salão para sentir um pouco a reação do público, para fazer uma definição mais objetiva, se a gente traz ela ou não para o Brasil. Mas é um produto que ficou bastante interessante, está nos nossos planos, seguiu o estudo. Um ano de Kwid no mercado, está superando as expectativas? Desde o começo, né? A gente fala que o Kwid nos surpreendeu desde o começo. O Kwid, eu sempre costumo dizer, um projeto inovador, que levou a um veículo completamente inovador, que levou a um modo de venda também inovador, que foi a pré-venda e que depois se transformou na venda do carro pela internet. O único carro que você consegue comprar diretamente pela internet, de ponta a ponta, desde escolher o carro, fazer o financiamento, avaliação do usado, emitir o boleto e buscar o carro na concessionária. E ele surpreendeu a gente desde o começo. Logo na pré-venda, ele vendeu quatro vezes mais do que estava previsto. E isso vem ao longo do ano. Já são mais de 50 mil unidades vendidas no ano. Líder absoluto do segmento onde ele está. E mais importante, isso são pesquisas internas que a gente tem, a gente não divulga, mas com clientes muito satisfeitos. O Kwid hoje tem, dentro da nossa gama, um dos maiores níveis de satisfação do cliente. Ou seja, o carro entrega aquilo que o consumidor espera e até supera em termos de economia, em termos de dirigibilidade, em termos de espaço. Então, produto que a gente está muito feliz. O Kwid hoje tem, dentro da nossa gama, um dos maiores níveis de satisfação do cliente.